E aí rapaziada, beleza? Tamo junto. Mais um videozinho aí, ó. Ó galera, se liga aí, ó. Aqui atrás daqui, ó. Coleira do Driel. Minha ervinha aqui, galera, tá vindo uma pá de coleira. Tem uma feminha lá atrás ali já, ó. Acabou de voar, você viu? Tem uma feminha aí. Tem bastante coleirinha aqui, galera. Tem coleirinha aqui em cima. Tem coleirinha nas arvurinhas aqui atrás daqui. Tá lotado. Lotado de coleiro, galera. Passarinhada show de bola aí, ó. Deixa eu ver, eu vou dar um tempinho aqui. Você vai ver só como já vai desse coleiro ali, já, ó. Rapidão. Passarinhada. Hoje é domingo, dando uma orelhinha aqui do passarinho. Já gravei bastante video aí, galera. Tem bastante video aí já pra eu mostrar pra vocês depois aí. Aí tá o trinca-ferro do Driel e a coleira dele. Lá atrás tá o outro trinca-ferro do Brunão. Meu trinca tá ali, galera, ó. No pé de goiaba. Aqui tá o rapaziada aqui, ó. Aí o Driel, o Brunão, o Pajé, galera, tudo aí. O Ronaldo aqui, ó, tá cagando. Ô, mentira, tá sentado aí, ó. Tá fazendo o número 2? Tá fazendo o 2, mano. O Ronaldo nem ligou, ó. Ó, sentando no pau. Sentando no pau, Ronaldo? É. Pela, cachorro. Ó, ó. Galera, ó lá em cima da gaiola ali, ó. Ó, ó aqui em cima aqui, galera, ó. Ali no cantinho, galera, ó. Pendurado na casinha ali, ó. Aqui, ó. Tem uma fêmea aqui, ó. Cê se conseguiu. Ó que top, galera. Ó lá, galera, ó. Pô, três fardinhas aí, tá vendo? Lá na outra gaiola, lá também, ó. Ó no fiozinho, casalzinho de frente ali, galera, ó. Os trinca aí. Ó lá, ó. Ó as colheiras lá, ó. Põe lá na gaiola, lá, ó. Ó aqui na outra gaiola aqui, ó. Tem duas também, ó. Um pardo e uma fêmea, galera. É coleira demais, galera. Coleira demais. Ali atrás, galera, tem um viveiro ali, ó. Criação de pombo-correio do meu amigo Bruno ali, ó. O criatório real. Criatório de pombo-correio, galera. Show de bola, né, não? Olha isso aí. Chique demais, meus amigos. Chique demais. Top, né? É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o like. Compartilha com os amigos. É nóis. Valeu. Fui.